E olha só essa história, o Manuel Ângelo já vinha de outro casamento e ele tinha uma filha, ele tem uma filha e essa filha que ele tem casou com uma irmã de Tina, o pai é quem conta essa história pra gente Eu começo dizendo assim, quando ela arrumou esse casamento com ele, ele tinha outro casamento acabado Aí pra minha companhia, veio duas crianças dele deste ano, eu tomei de conta e criei Criei com todo amor, como que fosse duas filhas, de coração mesmo Ela com esse namoro, depois casou-se, aí foi que ficaram dentro da minha casa mesmo Aí uma vai arrumar um casamento com um filho meu, casou-se, é casado, é todo o meu amor da minha vida E a outra hoje trabalha em Santa Cruz do Capivaribe E daí pra frente, nós começamos assim, dentro de uma família, ele era minha família e a minha família era a família dele Não sei o motivo que trouxe ele fazer uma coisa dessa Porque eu achava que, meu filho que é casado com a filha dele é esse Aí eu achava que não tinha pra onde, porque há poucos dias ele andava, chegava aqui dizendo que era o amor da vida dele, era isso e aquilo Mas como já houve, hoje eu digo assim Que só tem uma coisa na vida que eu peço, perante a reportagem, perante a tudo E a vida dele passa pra lá, eu não quero vê-lo, entendeu? O senhor, em algum momento da sua vida, ou seja, o senhor acabou de relatar que tinha uma convivência muito boa com ele Inclusive, ele chegou a morar com o senhor na sua casa Não é morar na minha casa No namoro deles, era que começou vivendo pra mim, aqui na minha casa e tal Mas quando casava, ele tinha a propriedade, ele morava na propriedade Mas antes dele, antes da sua filha casasse com ele, o senhor já tinha aprovado esse relacionamento? O senhor buscou saber o porquê ele tinha acabado o relacionamento com o outro casamento? Olha, inclusive, como vocês sabem, porque eu tenho uma filha dele casada com meu filho Aí ela é quem pode dizer, mas a gente que sabia da história, que ele era um mau marido pra ela Mas eu não sei dizer, eu não convivi com ele nesse tempo não, não sei dizer não E com relação a sua filha, sua filha estava separada dele há mais ou menos um mês Um mês, se fosse, eu não sei nem por isso Porque a última palavra que ela teve comigo foi domingo por volta de nove horas Ela disse, pai, eu não quero que ninguém entre na convivência de uma Emanuel Por quê? Porque só quem vai resolver é eu e ele Eu queria que ele deixasse uma casa que tem na prata Eu queria que ele assinasse pra ficar pra Flores, que é a filha dele com ela Aí eu digo, não, minha filha, se for dessa maneira, não exija nada de agressão entre vocês dois Vai pra justiça, só foi o que eu respondi Só foi o que eu respondi a ela Eles chegaram aí pra justiça? Não, não deu tempo, foi domingo No domingo houve o caos, né? Ela disse que na segunda procurava, mas não Não chegou nenhum momento algum, teve alguma audiência de justiça? Não, 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 não Com relação a isso, não foram? Não, foi não O senhor hoje, vendo tudo o que passou com ele O senhor imaginaria que ele poderia fazer isso com sua filha? Imaginei não, nunca pensei Nunca pensei Porque, olha Tudo o que ele queria aqui em casa com ela Era trazer uma água, trazer uma comida na mão Traz caça minhas meias, caça meus sapatos Tudo no mundo, vamos uma viagem Vamos buscar um gado, ele é boiadeiro Vamos buscar um gado num canto, vamos buscar um gado no outro Ele não mostrava ser aquela pessoa que foi Eu já sabia que ele podia fazer umas coisas assim Eu sei que ele já pintava outras coisas Mas não era de fazer nada com ela, não O senhor, em algum momento, ela chegou pra vocês aqui relatar Que estava sofrendo ameaça dele Que ele estava ameaçando Não, não vou dizer isso, não Isso aí é ela que podia dizer Quem convive com ele, mas Agora eu perguntei à menina E a menina disse que não Nunca deu nenhum sinal Não Inclusive O que ele estava dizendo Era que queria vender os troços Pra não deixar nada, eu acho Mas se eu estou sabendo Que era pra não deixar Eu também não digo É verdade que ele vendeu todos os bens? Não, não sei dizer isso aí, não Eu não sei dizer, não Mesmo separado dela Ele chegou a conversar com o senhor? Nada Nunca veio aqui? Nunca veio Não, não Eu já vi Vi numa feira Que a feira da gente é Monteiro Acho que você conhece A feira minha é Monteiro Negoceu com bicho E ele negociava Em lugar de alguma criação Aí Eu cheguei a vê-lo Até que eu estranhei no momento Eu estava com um rapaz Que era amigo meu E ele passou Falou com o rapaz Mas comigo não falou Foi essa onde eu estranhei Que existia uma diferença Que não precisava Mas que ele Procurou E eu não procurei não E como filha Como era ela? Olha aí Aí chegou num ponto Eu quero lhe dizer Era a melhor Filha do mundo Pra mim Como todos são Que eu não tiro Eu não tiro O tamanho de um pra outro Mas digo assim Pelos feitos delas Eu achava que ela Era uma mulher Uma mulher trabalhadeira Uma mulher forçada Uma mulher do serviço Uma mulher que não marcava A hora pra trabalhar Tudo pra ela Ela achava que era fácil Eu achava ela Uma mulher muito disposta Porque é onde É até difícil Você encontrar uma mulher disposta E ela era Uma mulher muito disposta Muito, muito mesmo Pro senhor Como pai Já caiu a ficha Do que aconteceu? Não Nem vai cair tão cedo Meu amigo Nem vai cair Acho muito difícil Olha É muito difícil Muito, muito, muito O senhor seria capaz Se ele chegasse aqui E pedir perdão ao senhor Se o senhor seria capaz De perdoar Olha Eu não vou lhe falar nada Desse assunto não Só que o que eu tenho Pra dizer assim Eu não quero vê-lo não Acho melhor que ele Nunca me procure Não tenho mal Não tenho mal pra ele não Não quero vê-lo Porque a minha coragem É quem não dá De ver Mas Tenho mal pra ele não Tá certo Eu lhe agradeço Pelas suas palavras Teria mais alguma coisa Que o senhor gostaria De registrar Não Só a presença de vocês Muito obrigado Por vir na minha casa Fazer essa reportagem E sempre dizer E desejar A todos os pais de família Que nunca passem O que eu estou passando Sempre Reze pelos seus filhos Sempre Peço a Deus Pra não acontecer 9972 3660 Quer mais peso Na sua construção Procure a Langex